Então galera, vou mostrar agora o primeiro passo para a montagem do nosso peão, para ele ficar preparado para a gente jogar. É bem fácil jogar o peão, ele vem na tradinha, tira o lacre e o material, a cordinha, a gente encontra dentro dele. Então aqui a gente abre o peão, está lá dentro a cordinha, o cordão, o aro e a borboleta. Para a montagem da borboleta, a gente pega uma das extremidades da cordinha, faz um nó, daí pega a borboleta, encaixa aqui e pronto. Essa é a montagem da borboleta. Agora um pouquinho de atenção aqui na montagem do nosso arco. Ele é assim. A gente enfia aqui, introduz aqui a cordinha, nesse orifício, de maneira que a escrita do logo fique para cima. Isso é muito importante. Aqui eu faço o nó, o primeiro nó e aqui o reforço. Ok? Então está lá a montagem do nosso cordão. Ok? Agora, é muito importante que você repare bem nesse detalhe aqui. O arco precisa estar bem livre aqui. Né? Porque em alguns casos a gente tem encontrado o arco assim, grudando, prendendo essa parte do peão. O que não é legal. O que a gente aconselha é que você amoleça um pouquinho, né? Ou no sol. Amoleça de maneira que ele fique bem larguinho, bem solto, bem livre. Do jeito que a gente está vendo aqui. Aí sim, a gente pode enrolá-lo. A gente prende dessa forma o aro em cima do peão. Traz o cordão. Traz o cordão até a ponteira. Daí aqui ó, a gente prende com bastante força, pelo menos as primeiras voltas. E depois, faça toda essa volta no corpo do peão. Pronto. O que é importante aqui, o detalhe, é que o aro não saia do topo do peão. Ele precisa estar bem esticado e a cordinha, quando a gente enrola, ajuda nessa fixação do aro ali. Ok? Pra jogar, a gente prende a borboleta entre esses dois dedos. Segura o peão de ponta cabeça. E estica os dedos de maneira que ele não encoste no aro. Pois se soltar, aí a gente precisa voltar tudo de novo. Encaixa o aro. Prende aqui com a palma da mão. A gente estica bem a cordinha. As primeiras laçadas servem pra fixar mesmo. Não deixar que o aro saia do topo do peão. A gente continua a enrolá-lo no corpo do peão. Preparando ele pra ser lançado. Daí aqui a borboleta. A gente prende entre esses dois dedos. E essa é a maneira correta de se iniciar. Vamos jogar o nosso peão. Beyond.